Economia circular é assim, quando você descarta seus resíduos adequadamente, a tecnologia entra em cena e inspira o desenvolvimento de novos produtos, e aí toda a sociedade ganha. Conheça o WeMove, o ecossistema da Braskem que pode transformar a forma como lidamos com os resíduos plásticos. WeMove. Você faz parte desse ciclo.